Bem-vindo ao canal Vida Real Sombra. Hoje eu quero mostrar a leia verde, muito ornamental, um arbusto muito procurado para o paisagismo, que possui uma inflorescência vermelha, escondida no meio das suas folhagens. Pode ser cultivada a meia sombra, sol pleno, no chão ou no vaso. Aqui, ela foi colocada em um canteiro próximo a uma estrada. E o detalhe é que quando colocada assim, direto no chão, ela chega a atingir 2,5 metros de altura. Olha isso! E basta ter um solo bem fértil. Esse daqui, olha, tem muita folhagem, porém, percebe-se que não há muitos cuidados com ela, mas ela está sobrevivendo. E quanto mais úmido o solo, mais ela fica vistosa. Basta regar três vezes por semana, que é o suficiente para ela. Se propaga por semente, divisão da planta e estaquia. O plantio, basta ter o solo bem drenado. Se você colocar no vaso, capricha no substrato. Terra vegetal, humus de minhoca, esterco de boi é o suficiente. Um pouco de areia de construção. Basta ir fazer essa mistura, que ela se adapta facilmente. Pode ser colocado também o NPK 10-10-10, porém, em doses corretas. Porque o NPK, se você usar demais, você acaba matando a sua planta. Isso serve para qualquer tipo de planta. Lembrando que essa planta tem um crescimento muito lento. Gente, olha isso. Eu sou obrigada a focar nos detalhes dela aqui. É o seu diferencial entre as suas folhagens. E se destaca por isso, se tornando muito ornamental. Pode ser usado em cantos de muro, como está aqui. Também como cerca vivo. E também como mini arbusto. Dentro de um vaso, suporta podas. Lembrando que além da leia verde, você encontra também ela na versão rubra. Que é a coisa mais linda. Fica aí a dica dessa planta ornamental, muito requisitada no paisagismo. E que você pode ter com facilidade na sua casa. A você, meu grande abraço. Deixa seu like, compartilha. Inscreva-se no canal. Se você precisar de alguma informação, deixa seu número de zap. Que eu retorno contato para você. Na descrição desse vídeo. Vou estar detalhando mais esta planta. E deixando também meu link do Instagram. O meu e-mail pessoal. E também meu número de zap. Então aproveite a dica. Tenha na sua casa. A leia verde. Ornamental. E muito decorativo. E muito decorativo. Até o livro. E comenta. E comenta. E comenta.